Olá pessoal, eu estou aqui com a Luzia da Adele Intuition. Nós estamos aqui no Bazar Vila das Cores, na Moca, na Rua Cuiabá. Luzia, o que é que você trouxe hoje aqui para o Bazar? Vamos mostrar? Olá, boa tarde. Eu apresento uma empresa de moda íntima. Eu apresento uma marca Diamantes. Diamantes. Isso, que são as peças lá, pequenosas, trabalhadas e confortáveis. Tá, essa também é Diamante, não? Também é Diamante. E eu apresento outra, também, que se chama Intuition. E representa uma outra que é essa aqui, Intuition. A realidade é um grupo, que há Diamantes e há Intuition. São peças maravilhosas, de qualidade, confortáveis. Vou mostrar aqui mais. Espera aí. Tudo aqui é Diamante. Em média, quanto? São Soutiens aqui, né? São conjuntos. Conjuntos. Conjuntos de Langerine. Tenho também cuecas. Também tem para homem aqui. Intuition cuecas, com peso, da Diamante. Diamante. Tem um kit de calcinha, de algodão, que é da Intuition. Tá, quanto? Um kit desse que sai quanto? Esse kit aqui custa R$120,00. Tá, e esse outro? Esse aqui custa R$105,00. R$105,00. E esse que são cuecas muito boas, são confortáveis. Legal, legal, legal. E aqui, Diamante também não. Isso, Diamante. Abre esse conjuntinho aqui para a gente ver. Vamos ver. Esse aqui é da Intuition. Ah, esse é da Intuition. Isso aí fica. Tá aqui. Em média, quanto é esse conjuntinho? Esse daqui, ele está saindo R$122,90. R$122,90. E aqui tem mais, né? Aqui, ó. Tem muitas peças. Vamos mostrar. Pega só uma para mostrar aí. Vamos lá. Esse daqui está belíssimo. Também é da Intuition. Intuition. Um preço maravilhoso. R$114,90. R$114,90. E me diga uma coisa. Eu já vi que você tem muita novidade. Quando eu não te acho aqui, onde eu te acho? No Instagram, você coloca lá a Dela Intuition. A Dela Intuition no Instagram. No Instagram. E no Facebook. E no Facebook também a Dela Intuition. E o WhatsApp, tem? WhatsApp tem. Vamos lá. 948566158. Vou mostrar aqui, então. Peraí que eu vou mostrar. Está aqui, ó. A Dela Intuition. Moda íntima. Feminina e masculina também. 948566158. Se tiver um agendamento, quiser mostrar a peça, uma pessoa, uma senhora, atenda a domicílio também. Sucesso sempre. Valeu. Abraço. Tata. Tata. Tata Tata.